Amigos do Porta Jato, 104 horas, boa noite, gente olha só o que eu estou flagrando nesse momento Olha só o pessoal aqui do Armazém, Paraíba, fazendo, colocando aqui o aviso Black Gigante Rapaz tem novidade, vamos ver que o Costa ali atenta ao serviço Aí ó, Costa só observando, vamos ver aqui o seguinte, pera aí, loja, site Black Gigante Rapaz, Black Friday, a maior Black Friday É o mês todo de promoções, a Black Gigante ela veio para dia 4 já começar com grandes ofertas Foi fechado em parceria com praticamente todas as grandes fábricas do Brasil que a gente trabalha E a gente vai fazer a maior Black que o Piauí já viu e que o Brasil já viu Black Gigante a partir de segunda-feira dia 4 já começando com grandes ofertas Em alguns setores ou em toda loja? Não, em toda loja, você vai poder comprar de imóveis a eletrodomésticos, tecnologia A gente vai ter também moda, confeção, calçado, tecido também É a Black Gigante do Paraíba que já começa agora dia 4 com grandes ofertas Maravilha, rapaz, olha só, o pessoal preparando aí a casa toda, né Rapaz, chegou de surpresa Pois é, ia passando, olhando de roupa, tinha novidade, rapaz Maravilha, então tá aí gente, olha só, se eu só encerrar aqui mostrando Dez vezes, sem juros, Black Gigante, rapaz, o Paraíba é fera, rapaz Que paraíba aqui, não brinca não Só mostrar aqui rapidinho, tá aí Black Gigante, tá aí a maior Black da cidade Bom, o pessoal está ainda em andamento aqui nos preparativos O Eric Costa já atendeu a gente, a gente me passou a informação A gente vai encerrar por aqui, deixa eu trabalhar Segunda-feira em todos os setores da loja A Black Gigante vai estar esperando por vocês, olha só Dez, sem juros, não esqueça Aí, Portal Jata Sun, 24 horas, com você